Uma pessoa que comece agora a treinar é importante que recorra a profissionais habilitados, a nutricionistas e a fisiologistas. O nutricionista vai ser o responsável pela organização do plano alimentar que este indivíduo vai ter durante o seu processo de treino. E o fisiologista vai ser o responsável pela organização do plano de exercícios. Nós, enquanto fisiologistas, conhecemos o atleta, o aluno, sabemos o seu historial desportivo, o seu historial de lesões. Através dessas duas análises, fazemos uma bateria de avaliações físicas que vai determinar quais são os pontos mais fortes e o ponto mais fraco do próprio cliente e, a partir daí, elaboramos um plano individualizado para este indivíduo. Portanto, cada pessoa é diferente de outra pessoa e os planos não devem ser sempre iguais. O nutricionista é muito importante porque todos os objetivos individuais do atleta ou do cliente, para além dos físicos, advêm sempre de uma boa alimentação. Se for um treino cardiovascular, em que há uma perca de água muito grande, convém que seja uma bebida isotónica, rica e açucarada, para repor os tais minerais que foram perdidos. Se for um treino de caráter muscular, é importante que seja uma bebida rica em proteína para potenciar a síntese proteica a seguir ao próprio treino e a recuperação muscular. Se não existir essa reposição de proteína, essa síntese proteica, que é o crescimento muscular, não vai existir. Logo, aquilo que era para promover um benefício do pós-treino, que é a pessoa treinar e ficar cada vez mais forte, o que acontece é que ela vai ficar cada vez mais fraca, porque esses níveis não foram repostos. Portanto, aí convém que seja o leite, leite enriquecido com proteína, são opções que existem de fácil acesso e é importante para que essa síntese proteica seja promovida de forma mais rápida. Opções não naturais, nós não sabemos da sua origem ou de origem duvidosa. Enquanto do lado oposto, temos as bebidas naturais ou os alimentos naturais, como, por exemplo, o leite, que é rico em proteína, rico em gordura, rico em hidratos de carbono. Não, é mais, não é menos, é aquilo que é suficiente. A alimentação é a base de tudo. Nós somos, como eu costumo dizer, de uma forma grosseira, que nós somos como um carro, como um bom automóvel. Se a alimentação não for a melhor, o meu automóvel até pode andar bem, o meu corpo até pode andar bem, mas os resultados não são os melhores. Se a minha alimentação for a mais saudável possível, as expostas do meu organismo são melhores, logo, eu obtiro muito mais proveito e um melhor proveito da minha performance individual no que toca a prática de exercício. Intensidade estará sempre ligada a uma boa alimentação. Uma pessoa que não coma bem, não consegue impor uma alta intensidade no treino. Estão associadas.